Vamos conversar um pouquinho hoje sobre Heimat, um quadrinho um pouco inusitado no quesito quadrinho. Fala galera, bem-vindos ao Goethe Tube. Eu sou o Rafa Pinheiro, sou quadrinista, sou professor de desenho de quadrinhos, sou editor do Universo Guará e estou convidado aqui mais uma vez pelo Instituto Goethe para falar um pouquinho sobre Heimat. Heimat, esse quadrinho que conta a história de uma menina alemã, uma mulher alemã, em busca da sua identidade nacional e como ela lida com isso. É um quadrinho bem curioso, bem inusitado no quesito quadrinho mesmo, porque ele não é exatamente quadrinho, estrito senso. É um livro interessante, um livro diferente e que vai a gente conversar um pouquinho hoje. Então antes de começar, não se esqueçam que esse canal aqui é uma iniciativa do Instituto Goethe para promover a literatura e a cultura alemã. Esses livros todos que eu estou citando aqui nesse vídeo, nos outros vídeos que eu fiz anteriormente estão aqui no canal também. Estão disponíveis na biblioteca do Instituto, então se você quiser conhecer a biblioteca, chegue lá no link que está na descrição. E esse livro, ele é, como eu disse, muito diferente de tudo que eu já li em relação à Alemanha, em relação à Segunda Guerra Mundial, em relação a quadrinhos como mídia mesmo. Porque ele conta a história resumidamente aqui, dessa autora, que é alemã, que foi morar nos Estados Unidos, foi estudar nos Estados Unidos, e ela tinha uma relação complicada com a identidade alemã, com a nacionalidade dela. Ela decidiu correr atrás disso, fazer uma pesquisa, um jornalismo, de fato é um quadrinho jornalístico, sobre como que é a identidade nacional dela, como que foi a família dela, e qual é a relação de tudo isso com o terceiro Reich, com o nazismo. E por isso esse quadrinho é tão importante, tão pesado, tão forte, eu acho que é a palavra ideal para falar sobre isso. Antes de começar a falar do quadrinho propriamente dito, não se esqueçam de seguir o canal, de se inscrever aqui, e me inscrever nas redes sociais também, Rafa Pinheiro, link está na descrição. Eu tenho um canal que fala basicamente sobre quadrinhos, sobre processo de produção, sobre estudo, análise, eu sou professor de quadrinhos, então faz sentido. E todos os vídeos que eu faço aqui no canal são inclusive sobre quadrinhos alemães, inclusive esse aqui. Bom, antes de falar do livro eu queria falar sobre a autora, e eu queria pedir desculpas, tinha diante de mão, pela minha pronúncia de alemão, porque eu não falo alemão muito bem, então eu vou assassinar a pronúncia em vários momentos aqui, vocês me desculpem, eu olhei no Google Tradutor para ver como é a pronúncia correta, tentei ao máximo, mas enfim, um dia quem sabe eu consigo fazer um cursinho de alemão no Institutogut, e melhorar meu alemão, tenho planos de fazer isso inclusive no futuro, não próximo, no futuro médio prazo aí. Então vamos lá, Heimat, Heimat é uma palavra em alemão que tem uma tradução um pouco difícil de ser feita, é uma daquelas palavras que não tem tradução e tal, mas ela quer dizer mais ou menos algo como identidade nacional, como a sua terra natal e sua relação com ela, né? Porque não é só a terra natal e nem só a sua relação com a terra, é algo como a sua relação com a terra de onde você veio, sabe? É uma palavra muito específica que eu achei interessantíssima, e eu tenho uma pesquisada sobre a lenda do livro, né? E eu quero inclusive usar no meu próprio próximo trabalho aí de quadrinhos, porque é uma palavra com um significado muito interessante. E faz todo sentido, né? Porque afinal de contas é um livro sobre a menina tentar encontrar essa identidade a terra de onde ela veio, sabe? Será que ela deveria sentir orgulho de ser alemã, sendo que os alemãs fizeram tudo isso que eles fizeram na Segunda Guerra e tudo mais? Então é um debate moral interessantíssimo, né? Um debate não só moral, eu diria, mas um debate sobre identidade mesmo, sobre quem ela é, o que ela, como ela se enxerga no mundo de hoje. E foi escrito pela, desculpem, Nohra Kug. Nohra Kug. Eu acredito que você já tem que falar o nome dela, né? Ela nasceu em 77, na Alemanha, no vilarejo de... Ai meu Deus, lá vamos nós. Kauschur. 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 Tá aqui na tela o nome do vilarejo. E ela nasceu lá, mas ela foi estudar no Brooklyn, em Nova York, quando ela estava adolescente. E lá ela começou a perceber qual é a relação das pessoas com ela, sendo alemã. Como que é ela lidar com isso? Como que as outras pessoas enxergam ela? No maior que é uma cidade com muitos judeus, né? Como que ela se relaciona com isso? Como é que ela lida com aquilo, né? Com o fato de que a sua herança nacional fez atrocidades com os judeus e com o mundo de forma geral, né? Eventualmente ela casa com um judeu, inclusive. E isso, enfim, mexe com a identidade dela, como ela se enxerga, né? Será que isso a exime da culpa? Da culpa histórica que o país dela tem? É um debate interessantíssimo. Ela atualmente mora nos Estados Unidos, ela é ilustradora profissional, já trabalhou para o New York Times, para o Le Monde Diplomatique, para o The Guardian. E ela é professora também, professora de desenho, professora de arte, na verdade. Então, vou separar essa análise em três partes. Análise de roteiro, de desenhos e de narrativa. Então, roteiro, primeiramente, né? Qual é a história desse quadrinho? Como eu disse, é a jornada dela de autodescobrimento. Então, começa com ela indo para Nova York e percebendo a relação que as pessoas têm com ela e o interesse dela de tentar entender quem ela é. Então, a partir dali, já começa a fazer estudos, a fazer entrevistas, a tentar coletar documentos. Então, ela pega documentos, ela pega fotos, ela entrevista pessoas, entrevista judeus, entrevista a própria família. Ela vai e volta para a Alemanha diversas vezes, né? Para tentar encontrar a identidade nacional dela, ela fala com parentes, ela reencontra parentes que estavam esquecidos, né? Ela visita a cidade natal dela, a cidade natal dos familiares, tentando encontrar a sua identidade nacional, né? Tentando se encontrar, tentando se justificar ou parar de sentir vergonha de quem ela é, né? Porque a história começa com um instante, o que faz a história acontecer é ela sentir vergonha de ser alemã, basicamente. E ela quer tentar se reconciliar com isso, tentar entender se ela deve ou não sentir vergonha. Então, a história, o roteiro é basicamente ela fazendo essas entrevistas e, no final, ela descobre se ela está ok com isso ou não, né? Muita coisa acontece, ela descobre coisas sobre a família dela que ela não queria saber ou que, enfim, ela não sabia se queria saber, né? E, afinal de contas, ela faz uma análise, uma autocrítica e tenta entender se ela consegue viver consigo mesma ou não. Os franceses chamam esse tipo de livro de autoficção, onde é uma história autobiográfica, mas que tem nuances de ficção, nuances de embelezamento, para que ela fique mais interessante de ser contada. Eu adoro esse tipo de história, gosto bastante mesmo. E aqui ela mistura isso um pouco com jornalismo em quadrinhos, como eu disse anteriormente, né? Porque é um trabalho jornalístico. Ela foi entrevistar gente, ela foi fazer pesquisa de campo, ela foi em bibliotecas, em museus, na casa de família dela antiga, pegar fotografias, pegar documentos, pegar documentos não só americanos, né? De que os americanos invadiram a cidade dela, que a família dela morava na Alemanha na Segunda Guerra, mas documentos da Alemanha também. Então foi um trabalho bem preciso, bem minucioso, e o quadrinho é repleto desses documentos e fotos e resquícios de um momento que ela estava tentando descobrir de novo. Muito legal. Então a história acaba fluindo bem. Ela é muito grande, como vocês podem ver, é um livro bem grosso, mas é um livro que flui porque você sempre quer descobrir se ela vai se reconciliar com ela mesma ou não, entendeu? Acorda um novo momento que ela fala, não, esse meu avô era sei lá o quê. Ok. Aí você vira a página e descobre que ela tinha um outro avô que ia fazer sei lá o quê. Você, meu Deus, e agora? Então ela está sempre te levando a querer chegar no final e ver onde essa história acaba, sabe? Isso funciona muito bem. A questão de desenho, na verdade, eu vou até mostrar para vocês aqui o miolo do livro, né? Ele é um pouco curioso, por isso que eu falei no início que é difícil de falar sobre ele como quadrinhos, porque não exatamente são quadrinhos. Tem muitas, muitas páginas que não são quadrinhos, são fotos. Aqui, por exemplo, um desenho, né? Uma ilustração. Aí aqui a gente tem uma parte de quadrinhos, uma parte de livro ilustrado. É muito comum isso aqui, olha só. Fotos e texto e desenhos. E aí tem mais partes onde ela coloca documentos. Então você vê, de fato, documentos que ela pegou de lugares e tal. Por exemplo, aqui, olha. Ela pegou o documento do avô dela, uma ficha que ele preencheu, e você vai vendo o documento mesmo, né? E ela vai traduzindo as partes que mais importam, as partes que interessam para a história dela. Mas são, de fato, documentos. Ela coloca os elementos do documento, isso é muito interessante. Então é difícil julgar o desenho. O desenho dela é bem simples, é bem simples a palavra, não é simples, não é ruim. Ele é simples e não é o foco da história, na verdade. Eu diria até que alguns desenhos atrapalham um pouco, porque eles são muito simples mesmo, né? Eu gosto mais da parte de colagens e tudo mais. É um livro que é muito mais interessante pelas colagens e inserções fotográficas e recortes que ela faz. Ela coloca... Às vezes ela ilustra, por exemplo, ela está falando de um bolo que ela comia lá na Alemanha quando era criança. Ela desenha esse bolo bonitão. Então, as ilustrações do quadrinho são mais legais do que as páginas que de fato são quadrinho. Porque as páginas que de fato são quadrinho são meio emboladas, os balões são meio fora de posição, é meio ruim de ler. Mas todo o resto é muito legal. Então, é um quadrinho onde a parte quadrinística é o que menos importa, na verdade. Inclusive, é até difícil de classificar como quadrinho, né? Será que é um quadrinho mesmo? Fica para os acadêmicos, para os teóricos de comunicação. Se é um livro ilustrado, se é um quadrinho, né? Como é que funciona isso? Eu não vou botar minha mão no fogo para dizer. Eu colocarei ele mais perto do livro ilustrado com quadrinhos, né? Um livro ilustrado com quadrinhos do que de fato um quadrinho. Mas enfim, aí não cabe a mim decidir isso. E por fim, falando sobre a narrativa do quadrinho, né? Do quadrinho. Eu acho interessantíssimo isso das colagens, gente. Realmente, ela está falando sobre alguma coisa, um documento que ela leu, e ela coloca inserções, ela coloca desenhos misturados com fotos, ela colore algumas fotos digitalmente, né? Ela sempre tenta descrever essas ações que ela está sentindo. Então, por exemplo, ela vai conhecer a superhistória de um avô dela. E aí o avô dela era ou não era da SS, né? Da polícia secreta do regime. Enquanto ela está pensando se ele era ou não, como ela se sente sobre isso, ela está colocando fotos desse cara mais novo, ou então desenhos dela pensando como seria se ele fosse. Então, é interessante essas pistas visuais que ela dá para a gente, de como ela está se sentindo. Porque, no fim das contas, não é um quadrinho histórico, né? Ele é um quadrinho que conta a história, ele é preciso, inclusive no final tem toda a lista de referências que ela usou para fazer esse quadrinho. É um quadrinho bem criterioso. Mas o que importa é que a emoção dela, o que ela sente, como que ela lida com aquilo, né? Ela pega os documentos históricos, ela faz essa análise historiográfica da coisa, mas o que interessa não é isso. O que interessa é, beleza, ela lê os documentos. E aí, ela está bem com isso ou não está bem com isso, sabe? É isso que importa e ela tenta deixar isso bem claro. Porque, aqui, ela mistura muita coisa. Então, ela mistura desenho, a hora que está ficando muito tenso, ela coloca um desenhozinho fofinho, a hora que está ficando muito fofinho, ela bota uma foto super tensa. Então, é um negócio que varia bastante, o seu humor varia bastante. Eu me senti emocionado várias vezes com esse quadrinho, porque ele é muito pesado, gente, ele é muito forte, né? Está falando sobre os familiares dela e outras gerações que participaram, direta ou indiretamente, da Segunda Guerra do Massacre dos Judeus, entendeu? Então, é bem pesado. As coisas que ela traz para a gente, assim, os sentimentos que ela descreve são bem pesados. É um quadrinho forte, vamos lá, forte. Não é escatológico, não é gráfico, entendeu? Não tem fotos de gente morta, nada disso. Mas o que ela vai falando, o que ela vai descrevendo ao ler documentos, ao ver fotos. As fotos não são fotos de gente morta, não. São fotos, assim, o avô dela ou o tio dela com o uniforme nazista, entendeu? E ela fala como ela se sente com isso. O que isso evoca nela, sabe? Isso é muito poderoso, gente. Às vezes, eu falo muito aqui no meu canal também, aqui no Gete também, sobre o poder da elipse no quadrinho, né? O quanto que você não mostrar algo e, às vezes, só incitar ou deixar a pessoa imaginar certas coisas é mais poderoso do que você mostrar graficamente aquela imagem, né? Então, é que ela faz isso muito bem. Ela coloca, salpica com elementos emocionais, emotivos, familiares. Do nada, ela fala uma coisa e você fica, eita! E aí, você devora para processar aquela informação. É bem pesado, é bem pesado mesmo. Eu falei, é um quadrinho muito grande, né? Muito grosso. E como tem bastante texto, para quem está acostumado a ler quadrinhos, né? Quer fazer uma leitura mais dinâmica, uma leitura mais rápida, isso aqui não é tão rápido de ler. É um pouco mais complicado. Mas o fato de ele ser muito colorido e visual e cada página ser muito única, né? Acaba tornando a narrativa interessante. Você tem vontade de ler. Você fica curioso para ler. Cada capítulo tem cores diferentes. Então, ele é bem visual. Mesmo não sendo exatamente um quadrinho. O que torna a leitura, de fato, agradável. Você fica pilhado de continuar lendo. Uma coisa que eu não gostei muito, e é isso aqui, na verdade. É que, em vários momentos, ela coloca uma imagem no meio da página e o texto pula de um lado para o outro da imagem. Então, você tem que ler pingado. Você pula aqui, depois aqui, aqui, depois aqui. E é meio ruim de ler isso. E não é assim que ela faz. Isso que me incomoda. Às vezes é assim. E, às vezes, de fato, são textos em bloco. Você lê um parágrafo de um lado e um parágrafo do outro. E, às vezes, é picotado. Então, o leitor pode se confundir um pouco em algumas situações dessas. Eu não gostei muito desse aspecto. Mas é uma bobeirinha em relação a... Tem outras séries interessantes. Tem uma página aqui legal. Não vou mostrar para não dar spoiler. Mas ela está falando sobre uma situação. E aí, o texto está perseguindo meio que uma cobra desenhada. E aí, você tem que girar o livro para o livro. Você tem que fazer assim para você ir acompanhando o percurso da cobra. É interessante. É uma experiência de leitura muito interessante. Que eu recomendo fortemente que você tenha, na verdade. Então, em resumo. Heimat. Heimat, espero ter falado certo. Gente, desculpem pelo meu alemão. É uma história pesada. É uma história sobre... Identidade Nacional. Sobre se reconhecer e se aceitar como alemão. Após a atrocidade da Segunda Guerra. E é um livro que, mesmo que você não tenha vivido isso. Ou não tenha muita afinidade pelo tema. Se você tem afinidade pelo tema da Segunda Guerra, você vai amar esse livro. Porque ele mostra registros interessantíssimos. Curiosidades sobre o uniforme do fulano. Sobre como a cidade tal foi invadida. Sobre quem tomou quem na hora da repartição do país. Então, para quem curte isso, vai se amarrar. Mas para quem não curte também essa onda de Segunda Guerra. É um livro reflexivo. É um livro para você pensar sobre quem você é. O que você representa. E o que a sua terra natal representa. Como que você lida com o fato de ter nascido em tal lugar. Isso é bom? É ruim? É indiferente? Eu tenho que aceitar? Ou eu posso recusar? O lugar de onde eu sou, de alguma forma? É um quadrinho, e eu adoro isso, quando acontece, né? Que deixa você pensando. Você termina de ler e fica dias e dias e dias pensando. Eu li tem três dias e eu continuo pensando sobre isso. O impacto que ele tem na minha vida é importante. E eu não tenho nada a ver com o Segunda Guerra. Imagina quem tem, né? Então, é um livro muito poderoso. Não é à toa que foi best-seller do New York Times. Venceu o National Book Critics Circle. Na verdade, na categoria Autobiografia, né? É um livro premiado. É um livro muito famoso lá, né? E eu acho que aqui ele não é tão conhecido. Poderia ser muito mais. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir os outros vídeos do YouTube. Não se esqueçam de inscrever no meu canal também. Se querem conhecer mais quadrinhos. Não só alemães, mas quadrinhos em geral. E fiquem aguardando novidades aqui no canal. Porque eu botei mais um vídeo aqui no canal do Instituto Goethe. Para entrevistar um tradutor de alemão para quadrinhos. Então, fiquem ligados aí. Beleza? É isso, gente. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisas de internet, todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Tchau, tchau.